constante na pauta, e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o aumento do preço do arroz, levando-se em consideração fatores macroeconômicos, cadeia produtiva e impacto da pandemia no Covid-19 no setor. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Claré Antônio de Oliveira Júnior, diretor-geral da Arçai, prestando informações relativa à consulta pública referente à segunda revisão tarifária periódica da Copasa, e a terceira revisão tarifária da Copanor pela Arçai. O ofício do Sr. Bilac Pinto, secretário de Estado e secretário de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento 584-2019, escrevendo que a CEINFRA declinou sua competência para tratar da matéria e que o requerimento será devidamente encaminhado pelo órgão competente. O ofício do Sr. Paulo Emílio Coimbra de Nascimento, diretor da Secretaria da Promotoria e Juízes de Fora, Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.532-2019, escrevendo que a matéria foi distribuída à 13ª Promotoria e Justiça de Juízes de Fora, Minas Gerais, para que sejam tomadas providências cabíveis quanto à regularidade do aumento da tarifa do serviço de transporte daquele município. O ofício da Sra. Daniela Vignoli Gonzela Leite, promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.532, escrevendo que foi instaurada a investigação preliminar 014519004516, dígito 4, relativa ao reajuste à tarifa de transporte coletivo em Juízes de Fora. O ofício de Chorigo Mascarenhas, secretário-estado e secretário-estado de governo, prestando informações relativas aos requerimentos nº 4786-2020, acerca da prestação de serviço da CEMIG em Araguari, e 495-6 de 2020, acerca da prestação de serviço da Copasa em Itacarambi, Minas Gerais, e 495-7 de 2020, a respeito de jingle de comercial da CEMIG, em que a mesa informa não ser responsável pela troca de lâmpadas em municípios. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Esta presidência fará leitura de todos os requerimentos e submetará a votação, indagando cada membro por videoconferência, se votam sim ou não, ou em branco. Conforme queiram votar, favor ou contra. O membro que desejar pode solicitar o destaque de algum requerimento para que o mesmo seja votado em separado. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos no termo do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos no termo do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente a declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejar apresentar requerimento poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela ordem. Nos termos achegos 120, inciso VI, do Regimento Interno, os demais parlamentares poderão apresentar requerimento por meio da plataforma CIS-Leges. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposição de dispenso apreciação no plenário. Requerimento número 5498 é que é que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais a pedir providências para verificar o motivo pelo qual os combustíveis de São João do Oriente não tiverem impacto com as reduções do preço do combustível anunciado pela Petrobras. Requerimento 5.534 de 2020 requer que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado a pedir providências para que seja verificado o motivo pelo qual os combustíveis da cidade Matias Barbosa não sofreram impacto em redução do preço de combustível anunciado pela Petrobras. Requerimento número 5.591 de 2020 é que é que seja encaminhado ao presidente Serasa a pedido de informação sobre o registro de pessoas físicas, jurídicas e a situação na deplência com essas empresas. Requerimento 5.696 de 2020 é que é que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para que sejam resolvidas constantes interrupções do fornecimento de energia que tem se repetido diariamente em vários municípios do sul de Minas, como Posto Fundo, Nova Resende, Machado, Campo Gerais e Piragua Sul, colocando em risco a vida útil e aparelhamento de equipamentos eletrônicos. Requerimento 5.741 de 2020 é que é que seja encaminhado à Companhia Energia Elétrica, CEMIG, pedido de providência relativa à constante interrupção do fornecimento de energia de municípios de Lagoas, que tem se repetido diariamente e colocado em risco a vida útil e aparelhamento de equipamentos eletrônicos. Já peço o destaque do requerimento 5.498 e 5.534. Em votação, os demais requerimentos. Como vota, deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente Bartô. Obrigado. Como vota, senhor deputado Douglas Mero, a quem já agradeço também a presença. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Meu voto é sim. Bom dia, Douglas. Muito obrigado pela presença. Sei que deve estar corrida a sua campanha pelo Sete Lagos. Meu voto é sim também para os demais requerimentos. Aprovado. Aprovado os requerimentos. Então, requerimento em pauta 5.498. Como vota, deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Voto sim, deputado Elismar Prado. Como vota, senhor deputado Douglas Mero. Senhor presidente, o meu voto é sim. Obrigado. Meu voto é não. Aprovado o requerimento. Dois votos a um. Requerimento 5.534.2020. Como vota, senhor deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Como vota, deputado Douglas Mero. Eu voto é sim, senhor presidente. Voto sim, deputado Douglas Mero. Muito obrigado. Deputado Bartô, vota não. Requerimento aprovado com dois votos a um. Ordem do dia terceira fase, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições em comissões. Requerimento número 7.255. Requer que seja realizada audiência pública para debater o aumento do preço de arroz. Deputado Elismar Prado, como vota? Sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Elismar. Vota sim. Deputado Douglas Mero, como vota? Sim, senhor presidente. Douglas Mero, vota sim. Obrigado. Eu também voto sim. Requerimento aprovado. Douglas Elismar, muito obrigado, tá? Vamos passar agora para a parte da discussão. Fiquem à vontade, caso queiram assistir, ou sei que seus compromissos, a agenda são muito extensas e daremos a ausência também. Aproveito para agradecer a presença do deputado Coronel Ossoandro e o deputado Elita Arquino. Passa-se a primeira fase da terceira parte, a União compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e, em especial, a emenda da Constituição Federal nº 107, recomenda aos convidados e participantes da reunião e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem seus pronunciamentos, abordagens de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Sr. Daniel Batista Mendes, promotor de justiça e defesa do consumidor de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, obrigado por participar. Sr. Eduardo Schroeder, presidente do Fórum do Procon aos Mineiros. Igualmente, muito obrigado pela presença. Sr. Lúcio Rogério Aparecido Alves, professor da Escola Superior de Agricultura, Exalc. Coordenador de CPEA, representando Geraldo Santana de Camargos Barros. Coordenador científico do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicados à Escola Superior de Agricultura. Luiz Queiroz, CPEA Exalc. Muito bem-vindo, Sr. Lúcio. Kátia Alves Duarte, relações institucionais da Amis, representando Luiz Alexandre Brognori Pony, presidente da Associação Mineiro de Supermercado Amis. Kátia, seja muito bem-vinda também. Sr. Elton Doeller, diretor-presidente da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Abia Arroz. Seja muito bem-vindo, Sr. Elton. Sr. Jorge Tadeu Araújo Meirelles, presidente do Sindicato de Indústria de Arroz do Estado de Minas Gerais. Também seja muito bem-vindo. Ao qual foi o único que eu consegui falar, os demais eu liguei ontem à noite para agradecer a presença. Então, desde já, sejam todos muito bem-vindos. Também convidamos o Sr. Elio Beltrão, presidente do Instituto Mises, e da Anubia Helena Soares, com a delegada de visão especialista em defesa do consumidor, os quais não puderam estar presentes. E também convidado o Saulo Campolina, França, economista e também empresário. Seja muito bem-vindo, Saulo. Colocar um pouco da visão liberal para nós. Só corrigindo o nome, é Lucílio Rogério Aparecido Alves, tal, que está representando o CPEA Exalc, economista. Muito obrigado. Vamos fazer a ordem de 15 minutos para cada um, começando pelos PROCONs. Então, vou passar a fala primeiro para o Amaury, depois Eduardo Schroeder. Depois, vamos para a parte dos produtores e indústria de arroz. Lembrando que Amaury vai ser representada pelo Daniel. Então, passaremos a palavra para o pessoal da Bia Arroz, Cindy Arroz. Depois, entramos na parte dos economistas. Ouvindo o Sr. Lucílio, do CPEA, e depois o Sr. Saulo, do economista. Sendo assim, mais uma vez, partindo já da parte burocrática e começando em prática a nossa audiência, quero realmente agradecer a todos aqui que estão presentes. Acho que essa discussão é muito útil, uma vez que, quando há aumento de preços, as pessoas ficam muito preocupadas se está havendo abuso ou se realmente está tendo alguma desarmonia na economia. Sendo assim, eu vou passar a palavra para as pessoas que estão na área, esquecer seus comentários, trazer informações que são pertinentes a discussões e depois farei os comentários, bem como abriria a palavra para os demais deputados que queiram falar, a não ser que o Dr. Elismar ou Dr. Eli façam questão de falar primeiramente. Sendo assim, já passo a palavra para o Sr. Daniel Batista Mendes, promotor de justiça e defesa do consumidor de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Daniel, e fique à vontade para falar os seus 15 minutos. Bom dia, Excelência. Bom dia, Excelência, do deputado Bartô. Deputado, eu queria... O senhor me colocou para falar primeiro, mas eu acho que seria interessante eu ouvir os demais convidados. O Dr. Mauri falou até que eu falaria por último. Acho que seria importante, depois de ouvir todos, como o Ministério Público é um órgão até de fiscalização. Então, se possível, eu gostaria de alterar... Você pode ser alterada a ordem e eu falar por fim? É possível? Sem problemas. Lembrando, gente, vocês são nossos convidados. Temos a honra de recebê-los todos aqui e deixaremos da melhor forma para cada um, tá? Sendo assim, eu vou passar a palavra já para o Eduardo Schroeder, que representa o fórum dos meninos. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, deputado Bartô. Bom dia aos demais deputados. Eu também só recebi o seu deputado, né? Deputado Elismar Parado, mande um abraço para sua irmã Lisa Prado. Tenho saudade dela, tem muito tempo que eu não consigo falar com essa ex-diretora do PROCON de Uberlândia. E, doutora Cátia, prazer, doutora Cátia, vê-la pessoalmente. Nós que conversamos muito no início do ano, num evento que iríamos fazer aqui em Juiz de Fora, com apoio da Ames. E, deputado Bartô, muito obrigado pelo convite aos PROCONs mineiros para poder fazer parte dessa tão importante reunião que a Assembleia traz para si, avoca a sua capacidade cidadã de discutir com bastante clareza o que está acontecendo no mercado mineiro com relação à alta dos preços. E eu queria fazer apenas uma breve sinopse. Eu ainda, apesar de já adaptado aos meios digitais, eu não conhecia os ritos da Assembleia, eu queria ter enviado alguns documentos para poderem mostrar, mas eu estou com a tela do meu computador aberto aqui e é importante a gente... Eu não sei se eu consigo compartilhá-la. Não, não consigo. Mas eu estava fazendo uma reflexão aqui, que até foi usada muito este mês, que o Código de Defesa do Consumidor fez 30 anos, que era a situação em que a defesa do consumidor do Brasil se transformou em legislação. Então, eu estou com um jornal aqui de 10 de outubro de 1986, que o governo endurece e apanha boi no pasto. Então, ou seja, no contexto em que o Código foi criado, lá em 1990, era de extrema crise econômica e financeira que o país vivia e que havia o desabastecimento. As etiquetadoras que eram nervosas e as pessoas tinham que correr à frente dos funcionários das empresas para poder adquirir os produtos antes de serem remarcados. Essa foi a tônica na qual surgiu com a defesa do consumidor. E, por isso, naquela época, o Código não tinha uma regulamentação acessória que garantisse efetivamente a aplicação de suas normas. Muitos dos PROCONs faziam convênio com a Superintendência Nacional de Abastecimento, a SUNAB, para poder aplicar as medidas de defesa da economia. Às vezes, nem sempre de defesa do consumidor, mas de controle do comércio. Então, a gente tinha as portarias da SUNAB, a Super 04, a Super 02. Eu fui, inclusive, fiscal da SUNAB naquela época. E aquela tônica daquele momento em que o Brasil, em 1994, começava a passar por uma estabilização devido ao plano real, era o contexto em que viviam os PROCONs, que tinham uma lei maravilhosa, que era o Código de Defesa do Consumidor, mas não tinha um instrumento eficaz de colocá-lo em prática. Isso só veio a acontecer em 1997, com o Decreto 2181. E, nesse limbo, o PROCON trabalhou em conjunto com a SUNAB para fazer a verificação de preços de mercado. O contexto de hoje não é muito semelhante ao passado, que agora eu rememorei, em razão das suas causas, mas estamos vivendo um momento também de exceção dentro da nossa sociedade. Nós estamos passando por uma pandemia mundial, que faz com que não só governos, mas também o próprio mercado reaja a essa pandemia, de acordo com as circunstâncias que vão aparecendo no decorrer do tempo. Então, nós, dos órgãos de defesa do consumidor, até por uma questão de limitação devido ao isolamento social, tivemos que praticamente suspender os nossos atendimentos, por determinação de decretos, seja eles do Minas Consciente, seja através dos decretos municipais. E o mercado se regulou de acordo com a conveniência vinda não só do mercado interno, mas também do mercado interno, também relativo ao fornecimento e desabastecimento, e também com a injeção de capital no mercado derivado do auxílio emergencial. Isso fez com que várias cidades, e isso a gente noticia nas nossas reuniões do Fórum dos Procons Mineiros, ou seja, do Procons Brasil, na Associação Procons Brasil, nós verificamos que houve uma grande movimentação dos produtos que compõem a cesta básica, notadamente o arroz, o feijão, o leite, o alho de soja, a carne, um movimento de alta muito grande derivada desses fatores, que não são locais. Então, assim, voltando ao contexto histórico, nunca foi facultado ao Procon controlar preço, mesmo porque só existe um artigo no Código de Defesa do Consumidor que fala de tabelamento e ele nunca foi usado, desde quando o código foi criado. Mas existe uma linha tênue entre a questão do preço alto em razão das circunstâncias e o abuso do fornecedor em razão da situação de mercado de querer lucrar mais com aquele produto que está em escassez. Isso nós já vivemos isso, já vivemos isso em várias situações. Nós tivemos o problema, por exemplo, da água potável em Teresópolis quando houve o desabamento. Então, existem alguns fornecedores que se aproveitam da situação e elevam o preço das suas mercadorias por terem visto o movimento do mercado, de que aquele produto, em um determinado momento, iria faltar, fez estoque e ele coloca depois esse produto para a rua por um preço elevado. Essa é a nossa batalha. O que os Procons têm procurado fazer, e aí tem sido conclamado junto não só aos Procons de Minas, mas à própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, é um movimento junto aos fornecedores para saber ou tentar localizar empresas ou entidades que tenham fomentado esta prática. Então, nós tivemos uma reunião virtual no dia 3 de setembro, a oitava reunião virtual do Procons Brasil, onde foi determinado e foi expedido um ofício em conjunto, não só da Associação Procons Brasil, mas da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa do Consumidor e da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional, para que a Secretaria Nacional do Consumidor, junto com o Ministério da Agricultura e outros órgãos afins, monitorasse o mercado, e aí eu não estou falando de controle, eu acho que a concorrência é sadia, mas o monitoramento do mercado para saber o motivo pelo qual esses produtos têm aumentado. Se eles refletem efetivamente uma movimentação do mercado em razão de determinados fatores como escassez, consumo mais alto, enfim, outras derivantes, exportação ou outras derivantes, ou se efetivamente existe alguém dentro dessa cadeia que possa estar se valendo dessa situação de pandemia e dificuldade para poder oferir lucros altíssimos. E aí existem dois movimentos, os movimentos nacionais, que a gente exige dos órgãos nacionais que acompanhem essa questão dos preços, e os movimentos internos dentro do fórum, que nós pedimos aos nossos PROCONs que notifiquem os fornecedores de suas cidades para que eles informem o preço de aquisição e venda desses produtos no período de março até agora, para a gente poder fazer esse acompanhamento. Vários PROCONs, a doutora Kátia sabe disso, inclusive, já fizeram reuniões locais com as redes de mercado local, aqui de fora, por exemplo, já fiz três, para poder entender melhor esse movimento do mercado. E é engraçado porque cada produto é um fator diferente. Eu me lembro que lá no início da pandemia, um grande problema, deputado Bartô, era porque, em razão do esvaziamento das cidades, as pessoas no início do isolamento social estavam mais ávidas a cumprir esse isolamento, muitos produtos se encareceram por causa do frete, porque o caminhão ia cheio e voltava vazio. Isso aconteceu muito, com vários produtos, porque não havia a dinâmica comercial implantada naquele momento. Então, estou aqui para representar esses órgãos, o 141 PROCON de Minas, que estão trabalhando para poder melhorar a vida do consumidor mineiro, para poder detectar aquele fornecedor que, efetivamente, esteja se valendo da situação atual para poder ganhar mais em prejuízo de todos nós. Muito obrigado, Sr. Eduardo Scholder. Queria só fazer um pequeno comentário. Eu achei interessante, você falando que cada produto é um fator diferente. Sendo assim, quando cada produto é um fator diferente, é isso que a gente, como liberais, costuma dizer bastante, que o mercado tem suas próprias lógicas e são tantas variáveis que afetam o mercado de oferta e demanda, busca ali, que o preço é justamente um termômetro para poder demonstrar se aquele mercado está sob algum desequilíbrio e, assim, gerando um preço mais alto, onde atrai mais pessoas para poder investir e gerar uma oferta maior, ou, se o preço está baixo, o que aconteceu ao contrário, que, às vezes, tem muita oferta e, assim, alguns produtores acabam saindo do mercado. Então, desequilíbrios como esse que você contou sobre a questão da própria logística do mercado, que ainda não estava preparado no primeiro momento, são naturais e acabam gerando que o próprio mercado responda aquilo. E, quando nós, Estado, fazemos a devida intervenção para tentar buscar algum preço de referência e ir movendo-se contra esse desequilíbrio, a gente pode estar gerando outros desequilíbrios, sendo, assim, o mais desejado é deixar o mercado mesmo ajustar o que acontece de fato. Obrigado, mais uma vez, pelas palavras. Vou passar agora a palavra para o senhor Lucílio Rogério Aparecido, representando o CPEA Exalc. Bom dia, deputado Bartô. Obrigado pelo convite. É um prazer estar discutindo com vocês. Bom dia aos demais participantes. Nesse tema aí, extremamente interessante, relevante e algo de aumento de preços que não é das últimas semanas, mas que vem ocorrendo há alguns dias, ou há alguns meses. Deputado Bartô, eu enviou a pergunta ontem, eu gostaria de saber se ela pode ser compartilhada ou se eu posso compartilhar por aqui, por favor. O pessoal técnico vai compartilhar aqui, eles darão o comando, só você dá o comando que eles mudam. Ok, obrigado. Então, vamos aguardar, pessoal. Eu só queria mostrar alguns dados mais agregados e... que a gente possa acompanhar de onde nós saímos, né, até efetivamente onde nós estamos. Então, de novo, agradeço a oportunidade da Exalc e do CPEA estar participando dessa discussão junto com vocês. Me pergunte aqui, vamos lá. Vamos ver se eu consigo avançar. Não estou conseguindo ainda avançar. Agora sim. Ok. Então, o primeiro ponto aqui, é interessante a gente observar que, ao longo dos últimos anos, nós tivemos uma mudança de áreas produtivas no Brasil, olhando aí o que era a década de 90, aberturas de fronteiras agrícolas, para o que nós tivemos em 2018, e considerando aí os dados oficiais do IBGE. Nesse processo, vamos ver se eu consigo passar aqui novamente, por favor. Ok. Então, lembrando que a gente tem aí também dados da Embrapa, nós temos uma participação muito grande de produção, em áreas de irrigação, e uma redução, ao longo dos anos, dessa participação de produção de arroz, de terras altas, ou arroz de sequeiro, efetivamente. Isso faz, avançando para o próximo, com que, nos últimos anos, nós tenhamos aí, pegando a média dos últimos cinco anos, uma participação expressiva, em termos de produção, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 80% da produção nacional, os quais têm, no caso só do Rio Grande do Sul, 56% da área produtiva. Então, eu estou colocando isso para mostrar que, na verdade, quando a gente fala em termos de dinâmica de produção e dinâmica de preços, nós precisamos olhar o que está acontecendo, especialmente no Rio Grande do Sul, o qual é líder em termos de produção, e, claramente, é líder em termos de formação de preços. E uma série de dados, eu vou mostrar mais à frente, vão estar como referência ao estado do Rio Grande do Sul. Então, avançando. Não consegui aqui ainda. Então, além disso, quando a gente fala em termos de dinâmica da cadeia produtiva, nós também precisamos entender que temos um contexto de preços ou de dinâmicas de oferta e demanda entre produtor e beneficiador, entre produtor e indústrias. Estamos falando aqui de uma dinâmica de arroz em casca, com ou sem intermediários na transação, do beneficiamento na indústria, esses produtos vão seguir para o atacado e para o varejo. Então, nós temos algumas escalas ou algumas transações até, efetivamente, esse produto beneficiado chegar até os consumidores. E, claramente, que dentro deste contexto, nós temos agregações de custos. Nós temos uma agregação de custos no beneficiamento, na parte da indústria. Depois, nós temos agregações de custos de transporte, de impostos e assim por diante. E, portanto, o peso, na verdade, do produto arroz vai diluindo ao longo dos elos da cadeia. Apesar de que, claro, o arroz ainda se torna o principal item, o arroz em casca, a matéria-prima, o principal item dentro da formação de preços. Então, seguindo, nós temos aí os dados oficiais de oferta e demanda. É importante a gente olhar o que aconteceu aqui. Claramente, nós temos um processo, me permita que apenas considerar, que estoque inicial, segunda coluna, mais a produção, mais a importação de arroz, nos dá o quanto de arroz nós temos à disposição dos consumidores brasileiros. Isso é a parte de suprimento. Deste suprimento, se nós descontarmos o consumo doméstico, nós temos um excedente. Deste excedente, claramente, uma parte sempre é exportada, isso acontece com toda a cadeia produtiva, e nós temos o estoque final do ano safra, iniciando o ano safra seguinte. Então, toda vez que a gente falar em... envolve, portanto, o primeiro de março de um ano a 28 de fevereiro do ano seguinte. Mas me permita ir para o slide seguinte, em que a gente vê do ponto de vista gráfico, o que efetivamente aconteceu com a cadeia, efetivamente, com os dados de oferta e demanda. Então, aqui já, em termos de PDF, estamos com todas as informações disponíveis. Ao fundo, nós temos um conjunto de dados em verde, mais clarinho, ao fundo, lá, toda uma área desenhada, que envolve a evolução da produção de arroz ao longo dos últimos anos. Adicionamos a parte vermelha, que são as importações anuais de arroz entre março de um ano e fevereiro do ano seguinte. Isso, sem considerar os estoques iniciais, efetivamente, representa o quanto de arroz nós temos à disposição dos consumidores brasileiros. Esses consumidores brasileiros consomem essas barras amarelas aqui à frente. Vejam que só as barras amarelas e não a parte superior, elas estão sempre abaixo do conjunto de produção doméstica acrescido das importações. Então, não podemos falar jamais que nós temos ou tivemos em algum momento falta de produto arroz no mercado brasileiro. Nós tivemos e temos à disposição um produto, um volume, inclusive, muito maior do que a disponibilidade, o que permite essa parte nas barras mais cinzas, que efetivamente são as exportações. Já que nós temos excedentes, nós, claro, a dinâmica de mercado permite exportar os excedentes. e foi isso que aconteceu ao longo dos últimos anos, sempre exportando o que tem de excedente do mercado interno. Bom, o que sobra em final de fevereiro se faz a pergunta, esse estoque final seria equivalente a quanto do consumo doméstico do ano seguinte, se nós não tivéssemos nada mais de produção. Nesse contexto, vejam que a gente divide o estoque do final de fevereiro sobre o consumo dos 12 meses anteriores e falamos quantas semanas são suficientes para atender esses estoques. A demanda seria atendida em quantas semanas com esse estoque disponível. Vejam que desde 2013, nós temos uma relação estoque-consumo na casa de quatro semanas, ou seja, o estoque seria equivalente para atender quatro semanas de consumo. E desde 2016, nós temos um estoque para duas semanas, quase três, e nos últimos anos duas semanas e meia de consumo. Então, efetivamente, nós estamos, na verdade, em um contexto de oferta e demanda extremamente restrita há cinco anos. A situação atual, inclusive, é relativamente melhor do que a que nós tivemos em 2015, 2016. Bom, na verdade, toda vez aqui, primeiro que nós temos um contexto de redução de demanda, nós temos um contexto na prática de redução de oferta, mas os estoques baixos prevalecem há muitos anos, não é caso de 2020 apenas. Então, avançando para o slide seguinte, eu gostaria de mostrar o quanto os estoques reduziram, desculpa, as dinâmicas de algumas variáveis de 2001, 2002, até este ano, nós vamos ver que essa linha azul implica o quanto a área de arroz reduziu nos últimos anos, quase 50% de redução de área de arroz. Porém, a linha verde mostra que houve um aumento expressivo de produtividade e aqui nós temos que agradecer os institutos de pesquisa, a Embrapa, a UIRGA, como exemplos, que fizeram trabalhos excelentes e aumentaram a produtividade no campo, inclusive fazendo com que, apesar da redução diária, esse aumento de produtividade mantivesse a produção em níveis satisfatórios. E o mais importante e que eu quero deixar aqui é que essa linha mais clara mostra a dinâmica do consumo brasileiro de arroz. O consumo brasileiro de arroz caiu ao longo dos últimos anos, inclusive, mesmo com o crescimento em 2020, ele está menor do que o que foi em 2002, 2001, 2002. Queda de consumo não tem outro jeito. Se a produção se mantiver em um determinado patamar, os preços vão cair ainda mais e com isso é o que justifica a migração das áreas de arroz para outras atividades. Mas vejam que a produção não caiu na mesma intensidade do consumo. Então, nesse contexto indo à frente, falando agora do ponto de vista do campo propriamente dito, mas do preço do arroz em casca, então, avançando para o próximo, nós tivemos qual era o contexto no início do ano safra atual ou na tomada de decisão do produtor o ano passado. O produtor estava, nos últimos dois anos e meio, pelo menos, com preços de arroz abaixo de uma média histórica desde 2005. Isso são preços nessa linha superior, preços a poder aquisitivo de agora, agosto de 2020. E aqui, a linha é a média, uma taxa de crescimento ao longo do tempo, e nós vemos que desde 2007, nós tínhamos preços do arroz abaixo de uma média observada nos 12 anos anteriores. bom, isso é uma situação que vai afetar o campo e avançando, o CPEA já tinha feito aí uma análise no ano passado, divulgado há 12 meses, em setembro de 2019, é um próximo, mostrando, inclusive, que nos 10 anos anteriores, em 7 deles, em 8 deles, na verdade, o produtor não tinha tido receita suficiente para pagar os seus custos de produção. Por que não tinha tido receita? porque o preço estava em queda e isso justifica, inclusive, o produtor de arroz migrar para outras atividades que espera-se ter uma rentabilidade mais atrativa. Então, avançando, só que esse contexto aconteceu, reduziu a área, inclusive, na temporada passada, nessa temporada, na verdade, porém, nós tivemos um aumento de produtividade e a produção no Brasil cresceu 1 milhão de toneladas. Só que a colheita desse arroz, ela ocorre em março, abril e maio de cada ano. E é exatamente o período em que ocorre a pandemia. Então, avançando, nesse período de pandemia, os dados do IRGA para o Rio Grande do Sul mostram que nós tivemos um aumento de demanda por arroz do Rio Grande do Sul. As vendas de agosto de 2020 estão 30% superiores, na média, à venda de arroz de agosto de 2019. Só que isso ocorre em virtude de um fluxo de demanda, um fluxo de demanda doméstica e um fluxo de demanda externa. E um momento em que a produção já está dada, se a produção está dada e a demanda aparece, não há muito o que se fazer efetivamente em termos de mercado. E esses são dados oficiais e dados do Estado do Rio Grande do Sul em termos de transações de arroz. Aí, muitos vão falar, tudo bem, o auxílio emergencial contribuiu e eu concordo com isso, as famílias ficarem mais tempo em casa, o peso do arroz nesse consumo se eleva comparativamente à alimentação fora do domicílio. E nós também tivemos um fluxo de demanda do mercado internacional. Então, me permita aqui na sequência falar dos dados do mercado internacional, avançando, exportação, vamos lá, aqui, nesse contexto de fluxo de demanda, na verdade, os preços começam a subir, porque a oferta está dada efetivamente, só que esse aumento de preço, vejam que já estava ocorrendo desde a safra passada, maio, junho de 2019. Claro que na situação atual, pós pandemia, com fluxo de demanda maior, os preços dão efetivamente um salto maior, até porque agora a gente só vai ter uma nova safra, fevereiro, março, abril de 2021, e precisamos chegar com essa oferta até lá. Então, avançando, falando agora sim da exportação, nós tivemos um fluxo de exportação maior nos últimos quatro meses, maio, junho e julho, e eu vou explicar o porquê isso está acontecendo. Então, esse é o único fator que chama a atenção, avançando, se a gente pegar o fluxo de exportação nos últimos 12 meses, aqui as barras mostram exportação mês a mês, e esse fundo são as exportações acumuladas nos últimos 12 meses. Não mostra o de agosto, ele ficou aqui escondido, mas nós temos nos últimos 12 meses 2 milhões de toneladas exportadas, não é o recorde, nós já exportamos mais lá em 2012, 2013, foi o governamental para fazer essas exportações, mas as exportações agora estão 25% maiores do que em agosto de 2019. Avançando e tratando especificamente das importações, as importações, as barras verdes, mostraram que nós tivemos um fluxo maior e melhor no primeiro trimestre, mas as importações diminuíram a intensidade nos meses seguintes até agosto, comparativamente é observado nos últimos 4, 5 anos anteriores. Inclusive, se a gente pegar o acumulado nos últimos 12 meses avançando, ela não está tão diferente, vamos avançar, do que o ano passado, ela está 8,5% a menos do que em agosto passado, mas vejam que ela está numa média histórica de importações. Nós estamos com um volume bom de importações para este ano, para os 8 meses do ano e muito em linha com o observado também em anos anteriores. Agora, um fato importante, vamos para o próximo, é quando a gente pega os preços domésticos que estão em barras, eu estou com preços em dólares por tonelada, preços no Brasil que são as barras verdes, ok? E os preços de importação que são esse laranja, desculpa, que é esse mais escuro aqui, laranja mais escuro e o amarelo aqui, vamos colocar que é o preço médio da exportação. Então, nos últimos meses, vejam que o preço médio em dólares por tonelada da exportação diminuiu e o preço da importação subiu e vejam que o nosso preço em dólares sobe na linha do preço da importação. Só que nós temos aqui essa outra linha mais escura que é a taxa de câmbio. Veja que os preços em dólares estão em linha com os anos anteriores, muito longe de parâmetros recordes que nós observamos em 2008, por exemplo, mas nós temos uma taxa de câmbio muito alta. Então, quando a gente multiplica esses preços em dólares pela taxa de câmbio, e aí sim vamos para o slide seguinte, a gente tem os preços em reais, nós temos uma linha que faz com que os preços do arroz no Brasil, recebido pela exportação e pago na importação, subam em linha com a taxa de câmbio. O contexto observado de altas de preços tem muito a ver com taxa de câmbio, e taxa de câmbio é algo, Brasil não é algo de nenhuma cadeia produtiva e é algo especificamente fora de controle de qualquer um dos agentes individualmente, isso é um contexto políticas e etc., economia como um todo. Então, esse é importante observar o patamar e a importância que nós temos em termos de taxa de câmbio para a formação de preços no Brasil. Só que um ponto importante, eu não realcei anteriormente, somente 9% do arroz produzido no mundo é transacionado entre países, 9%. Então, claro que prevalece muito mais o contexto de oferta e demanda doméstica do que efetivamente um contexto de oferta e demanda internacional. Mesmo assim, vamos à frente, vamos comparar esses preços no Brasil com os preços internacionais. Próximo. Esses são preços da FAO, média de preços da FAO, aqui à esquerda, 2020, esse vermelho, e nessa linha intermediária, o que era 2019, nesse verde escuro. Então, os preços de arroz em 2020, agosto, 20, estão muito maiores também do que era 2019, muito maiores do que era 2017, em dólares. Esses são índices de preços para a FAO. e mais ainda, vamos à frente, mais à frente, o próximo dado, vamos comparar valores, efetivamente, do Brasil. Próximo. É aqui. Então, primeiro, nós temos nessa parte inferior os preços em alguns países, dado pela FAO, oficial, os valores em dólares. nós temos numa coluna intermediária aqui, um ano anterior, mostrando que as variações de preços do Brasil em agosto 20, aumentou 17,2%, comparativamente a agosto 19, mas tinha como observado no mercado internacional, não tem nada fora do que aconteceu no mercado internacional, estamos exatamente acompanhando o que aconteceu lá fora. Se a gente olhar os dois anos anteriores e a última coluna da mesma forma, agosto de agora, de janeiro a agosto, quanto a janeiro e agosto do ano passado, efetivamente, os preços no Brasil em dólar subiu menos do que em outros países. E o mais ainda, sobem à direita, esse gráfico à direita, canto superior à direita, nós vemos que preços na Argentina, no Brasil e no Uruguai, nessas linhas inferiores, mostrando que os preços no Brasil estão igual aos países fornecedores de arroz para o Brasil do Mercosul, não tem nada diferente. Só que essa linha pontilhada acima são preços nos Estados Unidos, mostrando que os preços nos Estados Unidos estão 12% maiores do que os preços no Brasil. Para ir buscar lá, ainda tem que internalizar esse arroz, e aqui está sem TEC já. Então, não é retirando efetivamente a TEC que nós vamos encontrar arroz americano a preços menores do que o que nós temos no mercado brasileiro. E, de novo, refletindo o que aconteceu no Brasil, aconteceu no mercado mundial, é um contexto de demanda, não é um contexto de oferta, os estoques mundiais de arroz estão nos maiores patamares históricos, e quando é contexto de demanda, e não é um país isoladamente, efetivamente a gente não tem muito o que fazer. Só que, avançando, esse é o último gráfico, nós temos mais um gráfico acompanhando o preço, vamos ver se foi possível atualizar, eu tinha enviado uma segunda slide para atualizar, não sei se chegou, vamos lá, se não chegou, não chegou, é uma pena, porque o que mostra ali, efetivamente, o outro gráfico era preços, a evolução de preços no arroz em casca, do arroz beneficiado e arroz no varejo, nós temos um alinhamento nessas relações de preços, e claramente que os preços no varejo ao consumidor variam menos do que na relação ou nos elos anteriores da cadeia produtiva, e uma análise estatística que nós acabamos de fazer mostra que, em média, 26% do que acontecer com os preços do arroz em casca no campo chegam efetivamente até os consumidores cinco meses após esse choque. Vou repetir, 26% do choque de preços que acontecer no campo efetivamente chegam até os elos do arroz beneficiado e até o arroz ao consumidor, nós consumidores, efetivamente, ou seja, os choques vão se diluindo dentro da cadeia como um todo. Ok? Então, novamente, agradeço essa oportunidade e a mensagem aqui final é o contexto observado é um choque de demanda no mundo e não apenas única e exclusivamente no contexto brasileiro. Só que, no caso do Brasil, nas aves com uma relação estoque-consumo muito baixa, duas semanas e meia de consumo e esse consumo apareceu no momento em que a oferta já tinha sido dada, temos toda uma oferta vindo pela frente apenas em 2021. agradeço novamente e fico à disposição de vocês. Obrigado. Sr. Lucílio, eu que agradeço e claramente você mostrando como funciona o mercado, preços variáveis e como a demanda e a oferta realmente ditam os preços. E visto como a produção, como você disse, a oferta é fixa, porque quando você planta, você vai colher o que plantou, então já tem uma estimativa de oferta lá para frente. Mas uma vez que tem uma arrancada muito forte da demanda e aqui muito bem colocado que a demanda interna que pauta os preços do arroz e aqui a demanda interna houve um aumento de consumo de 30%, isso de fato acaba chegando a impactar diretamente no preço. Muito obrigado e agora eu vou chamar a senhora Kátia Duarte, Relações Institucionais da MIS. Sra. Kátia, seja muito bem-vinda e com a palavra 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, todos os demais. Eu gostaria de, sendo aí a ponta da cadeia, falar um pouquinho depois, vamos ouvir a indústria. Ok. Passaramos, então, para o pessoal da Abia Arroz, senhor Elton Doelle, Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Senhor Elton, muito bem-vindo, fique à vontade, de 15 minutos. Bom dia a todos, é um prazer e uma honra participar, gostei aqui que os meus antecessores querem ouvir a indústria também aqui para ajudar no entendimento. Primeiro lugar, parabéns pelo Lucilio, pela brilhante apresentação, acho que realmente elucida boa parte daquilo que nós nos encontramos no momento atual do cenário do arroz. Importante salientar, presidente, que o arroz, fazendo um cenário dos últimos 10 anos, nós trabalhamos durante 7 a 8 anos, o arroz, a nível de consumidor, girou ao redor de R$ 2,00 o quilo do produto no pacote do supermercado. Evidentemente que esses R$ 2,00 o quilo ao longo dos anos foi desincentivando a cadeia produtiva, fez com que muitos dos produtores que viviam dessa atividade acabassem optando por outras alternativas produtivas, como a soja ou a própria boa agricultura, e fez com que esse produto começasse a ter produções menores, apesar do aumento da produtividade por área produzida. Então, esse cenário de R$ 2,00 o quilo começou a haver o desincentivamento do produtor, mas também em investimentos na agroindústria que realmente não tinham rentabilidade suficiente para manter as suas próprias atividades. A indústria gaúcha que é o maior produtor e o maior beneficiador de arroz, diminuiu 30% das suas empresas e os produtores também tiveram redução. Esse cenário ao longo dos 10 anos, entre 7 anos, 8 anos, a atividade não foi remuneratória e isso acabou desincentivando produção, que foi o que aconteceu. R$ 2,00 o quilo, portanto, não é um produto que lembrando que um quilo de arroz alimenta aproximadamente 10 pessoas e isso custava então 20 centavos a alimentação diária de um brasileiro com esse preço de R$ 2,00. Fato esse culminou com o início da pandemia, uma pandemia que colocou todas as pessoas em suas residências, uma mudança muito forte de hábito e além disso fez com que muitos países que eram tradicionais abastecedores do mercado mundial como Índia e Tailândia, citando como exemplo, fecharam suas fronteiras para exportação das suas commodities agrícolas. Isso fez com que o Brasil um dólar bastante elevado, 5,80, chegamos a ter dólar no mês de maio ou junho, ficasse um player muito importante no mercado internacional e fez com que o Brasil fosse extremamente demandado para produtos para outros países e fez com que produtores tivessem também além das indústrias uma oportunidade de venda para fora do Brasil com esse câmbio bastante elevado. Isso fez com que a demanda aumentasse bastante, o Brasil esse ano ele praticamente dobrou a exportação no primeiro de março a agosto em relação ao ano passado isso fez com que a escassez de oferta começasse a acontecer e o preço do CPEA que o Lucílio colocou muito bem que saiu lá de 45 reais em março e chegou a 106 reais agora no mês de agosto. Então realmente o dono do arroz ela é simplesmente o elo intermediário da cadeia, ela compra dos produtores e processa e revende isso ao supermercado que normalmente tem no arroz o seu produto de atração ou seja, não existe esse dia entrevistado por uma grande cadeia de televisão me perguntaram qual é o culpado não existe culpado existe um contexto muito claro de que houve um desincentivo ao longo dos sete dos dez últimos anos nós tivemos um desincentivo na cadeia que culminou com essa pandemia com dólar elevado países fechando transações de arroz e o Brasil tendo vamos dizer assim um aumento de demanda por conta da pandemia fez com que a escassez acontecesse fato esse que culminou com o pedido da Bia Arroz da retirada da TEC para poder não preocupar somente com os preços a nível do consumidor mas preocupar sim com o abastecimento do mercado então nós estamos defendendo isso há bastante tempo com bastante coerência nós queremos uma solução deputado que seja uma solução para a cadeia médio e longo prazo não é possível que o arroz seja vendido ao consumidor a dois reais o quilo e sustentar essa cadeia ao longo do tempo porque esses dias eu fiz uma comparação uma cerveja long neck numa loja de conveniência vale seis reais um quilo de arroz valia até antes da pandemia dois reais o quilo isso é inadmissível para um produto tão nobre que tem uma somente safra por ano uma safra por ano que no caso Rio Grande do Sul e Santa Catarina e não mantém a cadeia então eu tenho defendido publicamente que o arroz deve sim valer entre cinco e sete reais o quilo porque isso manteria ao longo dos próximos anos um abastecimento regular sem esse sobressalto que nós tivemos nesse último ano então a grande questão é essa nós não vamos conseguir incentivar a cadeia produtiva num país livre como o Brasil onde que está se encaminhando para uma abertura econômica colocando produtos abaixo do custo de produção então me parece que se nós conseguirmos ao longo dos anos manter esse patamar de preço entre um aumento de escassez nós teríamos uma atividade remuneratória para toda a cadeia e conseguirmos abastecer não só o mercado brasileiro mas também dar sustentabilidade para a exportação que é uma realidade que o Brasil vive há bastante tempo então nós do setor industrial a gente frisa sempre nós somos somente um elo da cadeia nós não colocamos o preço no arroz nós estamos fazendo uma análise mercadológica sobre os motivos de qual os preços subir e entendemos que esse reajuste de preço se manterá esse nível de preço até a próxima safra que certamente teremos uma oferta bastante importante por conta desses preços bastante atrativos para o produtor também não poderia deixar de colocar que nós formamos junto com o Brasil Uruguai Paraguai e Argentina um bloco e esse bloco mercosulino ele é o grande responsável por abastecer o mercado brasileiro o Rio Grande do Sul produz ao redor de 11 a 12 milhões desculpa o Brasil produz de 11 a 12 milhões o Rio Grande do Sul produz em torno de 8 milhões junto com Santa Catarina como muito bem colocado representa 80% do abastecimento nacional mas o Mercosul e é um estado que é um país vamos dizer assim a soma desses países forma vamos dizer assim o suprimento total desse mercado e lembrando que o Mercosul é um forte através de Paraguai Argentina e Uruguai é um forte abastecedor do mercado mineiro já que o Estado de Minas por exemplo tem um incentivo que devemos equalizar isso na reforma tributária que eu acho que nós termos uma igualdade de condições para todos os estados da federação tem um incentivo de ICMS zero para o arroz isso permite que logicamente é uma questão de livre mercado permite que o Estado de Minas se abasteça fortemente no Mercosul e não no próprio Brasil mas o que aconteceu esse ano assim como o Brasil o Mercosul também teve oportunidade de exportar para terceiros mercados ou seja esse bloco Mercosulino que era principalmente abastecedor do mercado brasileiro ele teve outras opções mercadológicas e começou a abastecer outros países como México como Goiânia como Costa Rica como Venezuela e isso fez com que Paraguai Uruguai e Argentina outros mercados principalmente da América Central e do mundo e fez com que houvesse escassez de oferta de produtos nesse país do Mercosul então me parece que o Estado de Minas Gerais que tinha um abastecimento muito forte também nesses estados nesses países teve um sofreu um pouco mais porque a oferta desse país foi muito menor ao longo desses primeiros quatro meses cinco meses do ano safra que nós estamos experimentando então a principal fonte de abastecimento dos mercados foi sim Rio Grande do Sul e São de Catarina e isso fez com que por conta até do câmbio fez com que o mercado aqui fosse bastante demandado a gente tem aqui exemplos de que indústrias realmente de fora do Rio Grande do Sul e aqui estão realmente com bastante dificuldade de abastecimento porque não tem esse produto disponível para ser para ser comprado e isso é bastante ruim para o cenário como um todo então nós acreditamos sim que o arroz ele deverá concluindo deverá ter um patamar um pouco mais elevado do que vinha até então nós estamos estimando aí esses cinco reais a sete reais cinco reais das marcas mais populares sete reais das marcas mais premium nós imaginamos que isso seja um preço justo equilibrado e que precisará se totalmente se manter próximos a isso um pouco menos talvez no início da safra mas precisará se manter muito próximo a isso para que a cadeia como um todo possa se manter ativa e lembrando que nós vivemos no mercado de economia livre imediatamente quando a gente viu uma uma baixíssima oferta para a indústria em relação ao arroz a ABI Arroz solicitou junto a Câmara Setorial a participação e a liberação da compra de estoques de teques de teques para o terceiro mercado e prontamente fomos atendidos pelo governo não pela Câmara Setorial que entendeu que não era necessário mas a própria CAMEX entendeu que era o momento de dar um choque de oferta ao mercado permitindo a importação de 400 mil toneladas de terceiros países que não tem que ir com a redução da tec lembrando o já não possui tec do arroz por conta do acordo de livre comércio então dessa forma vocês dizer que o cenário de arroz ele é um cenário bastante importante para a economia brasileira e importante principalmente para o Estado do Sul e que esse abastecimento precisa ser incentivado para que nos próximos anos não tenhamos esse tipo de sobressalto como tivemos esse ano acho que nós somos uma cadeia importante o alimento do arroz é um alimento além de muito nutritivo ele ainda é um alimento bastante acessível a maioria da população já como falei um quilo rende uma alimentação para 10 pessoas comparado aos outros produtos da própria cesta básica ele ainda continua sendo um produto bastante atrativo em termos de custo benefício e nós temos certeza que pelas combinações já que o arroz combina com todos os outros nutrientes como o feijão como o ovo como a própria proteína animal ele é um alimento ainda indispensável e importante na mesa do brasileiro então estamos à disposição quero mais uma vez parabenizar a Assembleia Legislativa pela iniciativa nós somos uma entidade que acredita no Brasil exporta e também poderá importar livremente de qualquer país porque sem dúvida uma razão de nós existirmos é o último elo da cadeia que é o consumidor que esse sim merece todo o nosso carinho nosso respeito então muito obrigado e seguimos a disposição de todos obrigado eu que agradeço muito senhor Elton Doeller parece que a Andressa relações institucionais também vai falar é isso mesmo senhor Elton parece que a Andressa Silva diretora executiva da Bia Arroz deve ter caído a internet dela sendo assim já vou passar então para o sim da Arroz mas antes eu quero só ler um comentário aqui senhor Elton de um público que está participando aqui que confirma o que o senhor falou a senhora Aurideusa Batista Teixeira Condé diz que realmente é o que temos visto aqui em Minas diante ao cenário do preço baixo do arroz muitos produtores tem migrado para outras atividades agrícolas mais rentáveis inclusive ela ressalta que a PAMIC tem um trabalho de melhoramento de cultivar arroz de mais de 40 anos e várias outras culturas produtivas mas necessário que haja um incentivo para que o agricultor volte a cultivar esse arroz tão nobre para a alimentação brasileira e a questão realmente voltamos aí a questão do livre mercado de como que ficam os preços pois como o senhor diz tem uma long neck que custa três vezes mais do que um saco de um quilo de arroz que alimenta dessas pessoas lembrando que o arroz que alimenta dessas pessoas são pessoas mais humildes enquanto que a long neck até bem comentada pela Vanessa a long neck costuma ser para um público mais alto e aí a questão de como que fica como que o governo pode intervir nisso eu não vejo isso como bons olhos mas quando o preço cai como o senhor falou desincentiva o produtor local a menos produção o mercado fica mais sensível a variações de demanda e quando há uma demanda de 30% que o produtor local de arroz acaba sendo mais favorecido no momento justamente por ter mais pessoas comprando e isso gera um incentivo para que outros também possam produzir acredito que cada arrancada de preço o mercado a gente costuma chamar de overshooting que é quando tem uma arrancada de preço ele eleva o preço muito mais do que o necessário para depois ele achar um preço de acomodação que não fica tão alto quanto houve o desequilíbrio local mas que já fica num patamar a mais do que era anteriormente sendo assim acredito que muitos migrarão para o arroz uma vez que estão vendo esses preços assim e notoriamente vai acabar se ajustando a questão da oferta e demanda novamente passar para o senhor Jorge Tadeu de Araújo do Sim de Arroz para falar um pouquinho também aí sobre como está a questão de toda essa indústria do arroz em consonância com essa demanda crescente do mercado enfim senhor Jorge Tadeu seja muito bem-vindo o senhor está presente? acredito que deve estar tendo um problema na internet do senhor Jorge Tadeu sendo assim eu já vou passar para o senhor Daniel Batista do PROCON alô senhor Jorge Tadeu está nos ouvindo? estou ouvindo sim está sem imagem se o senhor quiser ligar a câmera também para a gente poder vir está ligado está ligado ótimo a gente só está ouvindo a voz mas nessa tecnologia nesse novo videoconferência acontece essa série de imprevistos infelizmente não poderemos ver o senhor porque está dando problema no vídeo mas será um prazer escutá-lo então por favor fique à vontade para tecer agora a câmera ligou isso aí senhor Jorge bom dia a todos eu quero agradecer a presença do Sindarosa nesse debate juntamente com a Assembleia Legislativa depois dos comentários do professor Lucilio e do nosso colega Elton não tenho muita coisa para falar mas vamos lá eu tenho algumas sugestões para dar Minas Gerais é um estado consumidor nós não somos um estado produtor de arroz as indústrias nossas aqui representam em torno de 30% 70% são de marcas entrantes então nessa dificuldade de compra de arroz nós já estamos trazendo o terceiro mercado depois da derrubada da TEC não só a Bia Arroz mas com o Sindarroz também nós tivemos um papel muito importante para a derrubada da TEC tá bom apesar que a Câmara não nos aprovou lá no Ministério mas nós já estamos atentos à dificuldade do consumo de arroz Minas Gerais está importando arroz deve chegar no início agora de outubro em torno do dia 20 de outubro é um arroz beneficiado branco polido tipo 1 da Índia vem contém de 26 toneladas saco de 50 kg e como o mercado estava muito conturbado em relação ao preço com a caída da TEC isso deu normalizado em questão de preço foi um pouco psicológico também e Minas Gerais que é um grande consumidor de arroz com essa importação venha acalmar o mercado o que eu posso passar também fazendo parte da cadeia produtiva que o consumidor não precisa correr no supermercado para comprar 30 kg 25 kg pode comprar o que é normalmente que ele compra semanalmente um ou dois pacotes em relação aos preços o que foi discutido muito bem explanado pelo professor Lucilio os preços estavam muito baixos na época do governo anteriores principalmente os produtos da cesta básica foi muito achatado então desmotivou muito os produtores ao plantio de arroz com isso teve a queda na área de plantio de arroz e na produção de arroz e o terceiro mercado que é o nosso Mercosul e foi dito pelo Elton em Minas Gerais tem uns incentivos fiscais como o ICMS a TEC e outros mais justamente isso aí é uma maneira da gente manter um preço bem acessível ao consumidor nós simplesmente repassamos o preço do arroz que chega nós fazemos parte da cadeia produtiva nós somos uma engrenagem nós não fazemos aumento de arroz o que vem nós só repassamos o que é devido então fica aqui um pouco da questão de Minas Gerais é um estado consumidor é um dos maiores todo mundo quer vender aqui para Minas Gerais e eu fico tranquilo em relação ao consumo interno nosso nosso consumo está estabilizado não vai faltar arroz as indústrias estão atentas a isso e o que eu posso dizer que com essa com essa pandemia houve um aumento do consumo de arroz também o hábito alimentar do brasileiro mudou em vez de ficar comendo fora voltaram a se alimentar fazendo a janta e consumindo mais arroz outra questão também o arroz ficou com o bode expiatório porque se você pegar não vou dar exemplo da Raik mas a soja o óleo de soja custava 2 reais hoje ele está 6 no supermercado então são vários outros produtos do agronegócio que subiu o arroz a soja o milho a carne então esses produtos também teve um reajuste acima do normal justamente com a valorização do dólar nós saímos de um dólar com um patamar de 4,20 e chegamos a quase 6 reais a 5,60 a 5,80 então devido a essa questão interna nós tivemos um mercado internacional também que teve um ajuste muito grande com a pandemia a China entrou comprando tudo não só no mercado internacional ela comprou onde tinha produto de consumo ela entrou comprando então isso aí deu um aquecimento muito grande no mercado internacional eu tenho agradecendo o que já foi dito aqui pelo professor Lucilio e pelo Elton eu só venho agregar e deixo aqui com o Elton também nós vamos levar um pedido para fazer um convite para o professor Lucilio para fazer essa brilhante palestra que ele fez em relação ao arroz na questão do consumo interno no Brasil muito obrigado presidente Bartô deputado Bartô pela oportunidade de estar aqui presente eu que agradeço senhor Tadeu por estar aqui partindo tantas informações valiosas aí realmente a pesquisa do senhor Lucilio é muito clara quando se mostra a questão de números e dados como está sendo feito toda essa demanda você comentou sobre a exportação como que a China veio e comprou tudo e ali os números mostram que houve um 25% de aumento de exportação nos últimos 12 meses lembrando que a demanda maior começou mesmo nos últimos 5 meses começou a ser sentido mas daí mostra como que o impacto é tão grande e aqui eu aproveito para tecer os comentários da professora Nilda presidente de PAMIG dando parabéns à comissão por ter uma discussão tão importante e palestras que trazem tantas informações e como é importante a colocação da pesquisadora da PAMIG o quanto a pesquisa deve se fazer presente para aumentar produtividade reduzir custos e incentivar a produção do nosso estado e a produção agrícola deu mostra de sua grande importância e a pesquisa deve sempre ser mantida e com apoio constante pelo estado e estar sempre entregando resultados positivos aos nossos produtores muito obrigado senhora Nilda pela participação e aqui até mesmo sobre esses dados que o próprio o auxílio da Zepé e o Zal que mostrou como que a área de produção de arroz tem diminuído mas a produtividade tem um salto muito considerável e claro a gente sabe que a aumento de produtividade sempre vem com pesquisas e tecnologias então quanto que é importante elas para a área agora nós vamos passar a palavra para o senhor Daniel Batista Mendes promotor de justiça do Procon de Minas Gerais se bem desculpa senhor Daniel a Ames ainda não falou se eu gostaria de ouvir a Ames primeiro né então queria falar com a senhora ela também pediu para falar por último excelência então por mim posso falar e ela também fez o pedido de falar por último ela já deu ok então pode pode continuar pode falar então senhor Daniel seja muito bem vindo bom dia a todos a quem eu cumprimento na pessoa do excelentíssimo deputado Bartô senhor deputado gostaria de agradecer o convite do Ministério Público estar aqui presente é uma honra é um prazer estar aí para debater essa questão tão complexa né tão polêmica e que envolve vários fatores assim a gente como órgão de defesa do consumidor reconhece né inclusive está previsto na Constituição a livre iniciativa né como um princípio constitucional um princípio de ordem de defesa das relações econômicas também né de forma que é tanto as questões de dólar as questões de oferta de demanda né aumento da demanda tudo isso que foi colocado pelas 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 pessoas que me antecederam aqui nessa palestra realmente influenciou nas relações econômicas e hoje não é não é justificável mais né tabelamento de preço congelamento de preço eu acho que como o senhor muito bem colocou aí o mercado ele tem que que se adequar e se acomodar né acho que o tema que o senhor colocou foi esse aí acho que é um tema muito correto se acomodar e ele vai chegando no patamar correto sem muita intervenção entretanto né a gente tem também por outro lado e é muito importante ressaltar nesse momento que a Constituição Federal prevê a defesa do consumidor né e reconhece a sua vulnerabilidade nas relações de consumo da mesma da mesma forma tanto o código de defesa do consumidor quanto o código civil reconhece e determina o que deve haver nas relações consumiristas a boa-fé e o equilíbrio então quando o fornecedor não respeita essa boa-fé não respeita esse equilíbrio na relação de consumo o CDC tem mecanismo de defesa do consumidor e aí nós né como colocado pelo representante dos PROCON do Ministério Público como aqui no Estado de Minas dentro de uma peculiaridade mineira é órgão de defesa do também é um dos órgãos de defesa do consumidor na esfera administrativa tem que atuar tem por obrigação atuar e proteger o consumidor nesses casos então assim o artigo 39 do código de defesa do consumidor prevê prevê que o aumento injustificado do preço é uma prática abusiva por parte do fornecedor então assim a gente foi colocado aí pelo pessoal do PROCON municipal muito bem colocado né no caso lá de Terezópolis né da falta de água e o aumento e aí o fornecedor se aproveitar daquela situação de vulnerabilidade daquela situação de dificuldade do consumidor né causa repulsa na sociedade ver isso aí né aproveitar aquele momento pra poder se aproveitar aumentar seus preços aumentar seu lucro em prol de uma situação de vulnerabilidade ferindo a dignidade daquela pessoa da pessoa humana do consumidor então assim no início da pandemia nós ficamos pelo Ministério Público vigilantes por exemplo na questão do álcool gel das máscaras porque em muitos casos não havia não havia motivo pra aquele aumento nenhuma razão pra aquele aumento abusivo daqueles preços aproveitando uma necessidade da população de usar aquele aquele produto né as pessoas tinham que usar o álcool gel e e o eles aproveitaram dessa necessidade às vezes muitas vezes comprando pelo mesmo preço que comprava antes e usando a pandemia para aumentar os lucros então isso aí é uma prática abusiva e o Ministério Público está vigilante nessa questão é o Código de Defesa do Consumidor prevê sanções tanto na esfera administrativa criminal auxílio no caso de práticas abusivas então uma questão é a questão do mercado é uma é questão de acomodação e isso tem que ser respeitado a livre iniciativa é um princípio é um princípio constitucional mas a gente tem que ficar vigilante na relação e o Ministério Público estará assim como acredito também os propostos municipais todos os órgãos de defesa do consumidor vigilante em relação à questão do abuso e aí vamos atuar nesse sentido de evitar e proteger o consumidor garantindo a sua dignidade nessa relação de consumo nessa relação econômica e no mais é isso agradeço muito obrigado pela participação estou à disposição para qualquer novo esclarecimento qualquer coisa à disposição do senhor muito obrigado excelência Daniel eu que agradeço é sempre positivo a gente está melhorando a nossa relação aqui tanto da Assembleia que de defesa do consumidor com o PROCON de Minas Gerais também compartilho com a mesma visão do senhor de que a gente tem repúdio gera realmente ojeriza por parte da população quando a gente vê um comerciante abusando da situação de fragilidade do mercado para poder oferir ganhos além do que deveria ser a gente sabe que no código consumidor bem como na constituição tem essas defesas mas o meu receio maior é como que a gente determina o preço justo quando há uma alta exacerbada de demanda porque por mais que o fornecedor tenha comprado com o mesmo valor que anteriormente se tem uma demanda que é o dobro do que a anterior é como que ele pode equacionar essa equação a fim de que não sobre que não tenha um consumidor que passe lá e compre tudo e aí ele faz isso à medida dos preços então você pega um aumento de exportação de 25% um aumento de demanda interna de 30% por mais que o varejista que comprou com o mesmo preço anteriormente ele vai se deparar com muita gente querendo comprar e aí é o preço que vai estar regulando o quanto que cada um vai acabar comprando então por isso que a gente sempre defende muito essa questão de deixar o mercado regular mas há questões sim claras que a gente percebe aumentos abusivos e isso eu remeto principalmente no tempo dos caminhoneiros quando houve a paralisação dos caminhoneiros a gente viu ali a gasolina indo para estratosferas em alguns postos de gasolina e para mim a melhor punição que pode se dar a esse comércio é o boicote por parte dos consumidores porque uma vez que o consumidor pare de comprar naquele local ele não dura três, quatro meses você começa a comprar só no concorrente aquele local você deixa de lado você faz campanha mostrando que eles são abusivos que cometem práticas tidas como imoral pela sociedade e o recado do consumidor pode ser muito mais claro que fechar aquilo ali se a gente deixa numa questão muito subjetiva para o Estado do que seria o preço justo porque tem o preço justo para o comprador que é sempre mais baixo e o preço justo para o vendedor que é sempre mais alto a gente deixa isso muito subjetivo na mão de fiscal a gente acaba incorrendo um pouco de discricionalidade por parte do Estado então acho que vale mais a pena a gente compor esse informativo mostrar como que os preços são afetados trazer mais informações e poder pontuar e focar naqueles que estão cometendo abusos sei que tem legislação hoje vigente que podem ser sancionadas mas acredito que o melhor seria a conscientização da população para que promova os boicotes e aí sim a gente dá o recado localmente as próprias pessoas que vão ali no dia a dia comprar olhar no olho do comerciante falavam o seu comércio não é ético o seu comércio não é moral e eu não compro mais aqui acho que com isso ganha a sociedade e ganha o próprio mercado também mais uma vez muito obrigado lembrando até que o senhor Jorge falou que o arroz está sendo pego de bode expiatório visto que há outros inúmeros produtos que dobraram de preço triplicaram de preço mas enquanto isso só se fala do arroz e aí até dentro disso senhor Jorge eu falo que política é assim mesmo infelizmente a gente não sabe necessariamente o que vai estar mais em alta na discussão mas é de forma espontânea se viraliza os temas e dessa vez foi o arroz então isso é assim que funciona mesmo senhor Daniel mais uma vez muito obrigado pela fala agora faltam o economista empresário Saulo e a Cátia da Amis que é a Associação Mineira de Supermercados eu vou pedir então para a Cátia falar primeiro e finalizamos com o senhor Saulo o seu áudio está desligado senhora Cátia bom dia a todos gostaria de cumprimentar a comissão em nome do presidente pela realização da audiência e dos colegas que me permitiram ouvi-los porque afinal de contas setor supermercadista está na ponta da cadeia e seria muito importante ouvir principalmente a indústria e eu falo em nome da Associação Mineira de Supermercados uma associação que em 2021 completará 50 anos então é uma associação muito séria muito sólida hoje presidida pelo Alexandre Pony então deixa aqui os cumprimentos ele tinha outro compromisso não pôde estar e dizer que o setor por ser a ponta está com as portas abertas ao consumidor que está sentindo esse aumento de preço e ouvindo deles os desafios também recebendo a fiscalização com bastante desafios em relação a fiscalização mas nós temos orientado o nosso associado inclusive na última segunda-feira nós fizemos uma reunião específica a respeito desse assunto para orientar o nosso associado como receber a fiscalização e apresentar os documentos que comprovam esse aumento de preço reiterar aqui que a associação desde o primeiro momento e de fato o Jorge Tadeu do CIN de Arroz comentou que não é só o arroz de fato não é só o arroz a gente tem percebido aumento em outros produtos e como até antecedemos e procuramos alguns órgãos públicos para informar isso o Ministério Público no papel de PROCON estadual aqui representado pelo doutor Daniel foi um dos que nós procuramos para informar também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado de Minas Gerais em âmbito nacional a nossa Associação Brasileira de Supermercados dialogou diretamente com o presidente e até acredito que do dia seguinte dessa reunião claro que todos aqui tiveram muito interesse nisso mas houve uma redução da taxação do arroz então a Associação ela está deputado Bartô atenta e bastante atuante e muito preocupada com o que os nossos associados têm passado especialmente aí em relação à fiscalização é um setor altamente concorrido né nós temos assim diversas empresas e o que a gente tem dialogado está aí o doutor Eduardo presidente do Fórum Mineiro eu tenho dialogado com vários coordenadores de Procon Municipal e tem sido relatado nós sabemos que não é o setor supermercadista o responsável mas até por variações assim infinitas pressão política pressão popular o setor acaba passando por esse desafio aí de responder a fiscalização e a gente tem que lembrar aqui que fornecedor não é apenas o setor supermercadista eu até registrei a foto da brilhante apresentação do Lucilio assim quão complexa é a cadeia produtiva do arroz então é muito importante esse olhar para a cadeia e que a própria Senacom a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor fez esse registro inicialmente direcionando a todos os PROCONs do Brasil preço abusivo o que é preço abusivo a gente nem tem esse conceito o deputado Bartô bem disse os preços eles precisam obedecer realmente o mercado então a Senacom registrou que não podemos deixar de observar a cadeia então a associação se coloca à disposição inclusive seria muito interessante doutor Eduardo e doutor Daniel que estão aqui se a gente pudesse buscar economistas como o Lucílio apresentou para a gente esclarecer todos os PROCONs mineiros o PROCON estadual vinculado ao Ministério Público Estadual que é representado pelos promotores de justiça e os coordenadores do PROCON municipal nós temos feito o trabalho de formiguinha conversando com cada um mas com bastantes desafios então fica aqui o agradecimento deputado pela condução da audiência e a gente coloca a Ames à disposição grande abraço a todos eu que agradeço Kátia eu sempre friso é muito importante essa participação de todos pessoas ligadas as associações a qual eu venero muito porque são pessoas que estão ligadas a estar discutindo assuntos relevantes para a sociedade e colocando um lazer na frente de na verdade colocando a dedicação à sociedade na frente de lazer então para a gente sempre é muito importante Kátia uma pena que a delegada especializada em defesa do consumidor a senhora Danube a quadros não pôde participar porque ela seria a pessoa correta para poder falar ali na ponta das operações o que está chegando de preço abusivo e casos como demonstram preços abusivos mas por que eu estou falando que é uma pena que ela não pôde participar porque assim ela poderia contextualizar melhor em qual cenário que se pode identificar o preço abusivo ali na prática do dia a dia e dentro disso aí eu pediria para a própria Amis entender que a melhor forma de a gente defender a nossa associação de classe que representamos é identificar quais dentro da nossa classe estão prejudicando a imagem desta e aí visualizar junto recomendo uma conversa mais fina com a própria delegacia especializada do consumidor ou até mesmo o próprio PROCON Minas Gerais com o senhor Daniel Batista e outros fóruns do PROCON Mineiro também para identificar como que eles identificam as práticas abusivas e vocês fazerem uma cartilha também informando mais conscientizando mais porque eu acho que para vocês apontarem quem faz preço abusivo fica complicado mas para vocês apontarem como que o preço abusivo é identificado e de certa forma você daria mais atenção a isso e os próprios supermercados poderiam um olhar para o outro e falar você está queimando o nosso filme aqui você está fazendo isso prejudica a imagem como toda do setor então ser de pressão até paralela dentro da própria classe por fim passarei a palavra para o senhor Saulo Campolini na França economista e empresário no ramo de varejo tem uma visão liberal bem parecida com a nossa sendo assim a gente gosta sempre de trazer um liberal para poder discutir um pouco mais aqui eu fico mais em comentário do que fazendo uma apresentação vamos dizer e após a fala dele deixarei aberto tempo de dois a três minutos para quem quiser fazer suas considerações finais também senhor Saulo muito obrigado pela presença fique à vontade lembrando isso o seu microfone estava no mute fique à vontade então para tecer bom dia deputado Bartol bom dia todos os convidados todos os participantes todos os que nos assistem a questão a gente falou muito aqui sobre o problema em si do arroz o que afeta a demanda e a oferta de arroz foram palestras maravilhosas eu aprendi muito mas eu gostaria de dar um passo atrás vamos falar um pouquinho sobre preço formação de preço que eu acho que é importante de nós entendermos como os preços eles informam e dão sinais para a sociedade como um todo e como bom mineiro eu peço uma licença aqui para contar uma pequena historinha de família a gente gosta muito de causa só para exemplificar isso um pouco melhor eu tenho uma sobrinha que hoje está com dois anos e meio três anos e alguns meses atrás ela chegou comigo com um pacote de balas e eu pedi ela o bala e ela me deu a balinha ok e uns dias depois ela chegou com um bolinho aqueles bolinhos individuais que ela comprou no mercado minha irmã comprou para ela pediu para eu abrir eu abri pedi ela um pedaço e ela na hora segurou o bolinho e falou assim não, é meu aquilo ficou na minha cabeça com a seguinte questão ela, ao menino de dois anos dois anos e meio ela entendeu muito bem o conceito de escassez e de oferta com certeza tivesse ali um pote cheio de bolinhos ela me daria mais um bolo sem o menor problema que ela teria mais bolo na mão dela e fazendo um exercício aqui com vocês se eu pegasse um brinquedo que ela gostasse tentasse trocar com ela talvez ela faria essa troca e a gente faria uma relação de troca eu ficaria com o bolo ela com aquele brinquedo e a gente daria ali uma informação que é a relação de troca que ela achou legal vocês me desculpem eu trazer isso para essa simplicidade mas é porque nós temos que entender que é bom a gente lembrar sempre que o conceito de escassez o conceito de oferta e demanda ele é um dado e nós aprendemos eu posso chutar que a gente aprende a lidar com ele antes mesmo de começar a andar eu vou falar a minha sobrinha vive com isso nós lidamos com isso no nosso dia a dia a todo momento nossos empresários consumidores eles entendem isso muito bem é um conceito universal o que é isso é interessante a gente observar quando a gente está transacionando bens e serviços trocando isso gera uma informação que hoje a gente convencionou chamar isso de preço que nada mais é que é uma expressão na moeda que a gente está transacionando daquela troca de bens como a gente tem isso acontecendo entre várias pessoas a gente tem o preço para o mercado determinado bem como álcool em gel como arroz enfim então o preço nada mais é do que essa expressão da troca de bens e serviços entre indivíduos que é regulado pela oferta e demanda daquele bem e aqui é importante a gente pensar nisso tentar pensar nesse conceito abstrair um pouco o que é o preço o preço na verdade é uma das melhores tecnologias que a humanidade já criou de passar informação para frente a gente hoje tem computadores celulares com muita informação mas a nossa humanidade inteira a gente consegue resumir toda essa complexidade que o senhor Lucilio falou que o senhor Elton falou que a Kátia falou de demandas e ofertas todos os conceitos que estão ali dentro a complexidade que é isso no mundo expressa no mundo expressão que é o preço e aquele preço eles estavam dizendo o seguinte olha a nossa oferta no caso do arroz ela está limitada a demanda aumentou a gente tem que caminhar esse ponto para o catamar para igualar essa demanda e oferta e permitir que o mercado se ajuste e busque soluções para aquilo eu sei que eu dei esse passo para trás mas gente vamos aproveitar agora essa pandemia que nós estamos passando que ela obviamente é um desastre para todos nós mas ela consegue trazer esse conceito num tempo muito curto isso é muito bom de observar a gente viu um comentário sobre o álcool em gel o senhor Daniel comentou o senhor Eduardo comentou vamos pegar um pouquinho no início da pandemia havia uma demanda o álcool em gel tem uma produção estável há alguns anos porque as demandas são mais ou menos escasadas de um livro e a gente teve uma demanda súbita porque a gente teve essa questão da pandemia de saúde as pessoas precisam se proteger e aquele preço ele subiu rapidamente muito rápido alguns podem chamar esse tipo de álcool também de preço abusivo mas vamos tentar analisar por um outro olhar por um outro lado isso aqui quando o preço sobe muito as margens talvez de algumas pessoas tenham aumentado porque a produção é alta estável e a gente não aumenta a produção na noite por dia o que nós temos aqui nós temos o preço dando um sinal gritando para a sociedade ei a gente precisa alocar nossos recursos que são escassos olha esse cacete lá que a minha sobrinha com o bolinho dela falou para essa direção aqui a gente precisa começar a pensar em como fornecer mais aquele álcool em gel para aquela população que está desassistida que precisa para todos nós para que a gente consiga atravessar essa pandemia que a gente está passando então naquele primeiro aumento os preços subiam muito o que a gente começou a ver a gente começou a ver novas empresas entrando nesse mercado até a Ambev entrou na brincadeira e começou a produzir álcool em gel eu estou em uma cidade pequena Sete Lagoas você começa a ver produtores regionais de material de limpeza parando de produzir um pouco detergente ou com saponagem e começando a produzir álcool em gel porque aquele empresário recebeu esse sinal eu falei opa as margens ali estão maiores eu preciso começar a aumentar a minha produção daquilo que é onde talvez eu vou entabilizar melhor o meu capital a minha empresa o meu negócio e a minha remuneração também então a gente começa a ver essa migração onde a sociedade como um todo com o único dado que era alta de preço começa a se organizar para atender aquela demanda que cresceu imediatamente o que a gente viu em pouco tempo nós vimos o álcool sair de 4, 5 reais a garrafa de 500 ml chegou a 15, 20 reais o que para nós é inclusivo e cruel se a gente analisar esse recorte de tempo mas vamos dar um passo atrás e vamos pegar esse recorte de tempo ontem eu comprei álcool em gel a 3 reais mais barato que eu comprava antes da pandemia por quê? porque o sinal que é o preço de forma livre e entre a sociedade conseguiu demonstrar exatamente que havia um problema locativo ali e que ele precisava ser corrigido é legal também a gente prestar atenção e ver algumas notícias que a matéria-prima que é um espessante para transformar o álcool em gel ela acabou no mercado produtores não conseguiam encontrar e a gente viu Senai e algumas universidades algumas entidades criando novos espessantes para atender essa demanda e assim fazer atender o mercado então muito provavelmente a gente teve depois dessa alta uma estabilização de preço que a gente consegue atender todo mundo com conforto e tudo tranquilo isso é muito importante a gente entender isso por quê? toda vez que a gente há uma intervenção no mercado seja lá qual for uma intervenção artificial por um ambiente público nós estamos sujando esse sinal nós estamos confundindo tanto o consumidor quanto os produtores e isso é extremamente danoso no longo prazo e nós brasileiros a gente sentiu isso na pele durante muitos anos a gente já viu isso na década de 80 com os planos Sarney e vários planos até não todos me assusta um pouco o senhor Elton ele ter que relembrar que nós estamos numa sociedade livre de mercado porque a gente ainda não entendeu muito bem como essa dinâmica funciona e como ela é importante e vale a pena a gente fazer um pouco um exercício em relação a isso vamos pegar por exemplo o caso do arroz que foi colocado a nossa feira ela vem caindo pelo que o senhor Lucindo explicou ela cai um pouco nas safras passadas isso impacta impactado por quê? porque muitos produtores começaram a buscar outras atividades começaram a produzir outros tipos de modagem de produção como soja e outras culturas por que ele foi ele produzir outra cultura é uma pergunta que nós temos que fazer o mesmo sinal do preço assim como o preço ele sobe muito e diz que ali há uma demanda a ser atendida quando ele cai ou ele se estabiliza e há outros produtos que tenham ofertado uma margem melhor de lucratividade ou de negócio ele está dizendo o seguinte olha, talvez não compense você correr o risco de clima correr o risco do seu negócio a gente viu que está nesse durante oito, dez anos e a gente não conseguiu nem remunerar o seu patrimônio que é um absurdo a pessoa está trabalhando correndo risco e não conseguiu remunerar o seu patrimônio então, talvez aquele produto não é um bom produto que vai ser produzido naquele momento há outras oportunidades o produtor que tem um bem escasso que acha a terra ele vai buscar obviamente algo que remunere o melhor é o que todos nós fazemos no nosso dia a dia no nosso trabalho a gente vai buscar trabalhos que nos remunerem melhor não só financeiramente mas nos dá satisfação enfim todos nós a todo momento estamos buscando uma forma de nos tornarmos melhor de buscar o que é melhor para a gente assim foi obviamente o produtor de arroz que baseado nesses sinais do preço buscou também a atividade e aí vamos pensar em alguns choques que como Estado a gente pode promover e como é que isso é danoso para a sociedade como um todo se a gente graças a Deus espero que ninguém pense nisso mais mas se nós pensarmos em tabelar preço o que é que isso faz o que é que isso acorda a gente está mandando alguns sinais um sinal do produtor as margens vão continuar baixas você vai estar continuando produzindo abaixo do seu preço de custo pula fora não faz sentido para o consumidor e para o estampo que é baixo a gente criou o furio você tem um estoque baixo hoje que ele já é dado a safra de arroz a gente não consegue apertar o botão de produzir arroz no dia e na noite a oferta de arroz é baixa a demanda é alta e a gente tem um furio ali isso não vai conseguir atingir todo mundo a única forma de atingir a todos é essa paridade esse equilíbrio que o livre mercado de preços pode causar nessa situação a gente viu quem já viu inclusive na pandemia e no encontros a greve de cavioreiros as pessoas começam a ir no mercado começam a ver falta de produto e começam a buscar e estocar aquele produto de forma compulsiva com medo de ter desabastecimento que vai haver desabastecimento porque ao invés de a gente mandar o sinal correto em buscando novos produtores para atender aquele mercado que teve aumento de demanda nós estamos simplesmente avisando eles cara nem adianta você vir produzir você não vai ganhar mais com isso a produção vai continuar baixa a gente vai ter desabastecimento e eu sempre pergunto o que é melhor no curtinho prazo nós pagamos um pouco mais no arroz ou não temos arroz para ninguém isso é uma pergunta que nós como sociedade temos que fazer mesmo porque isso vai atacar também os maiores desassistidos então a solução ela sempre vai ser deixar com que os sinais que o preço que nada mais é do que um conjunto de informações nós não precisamos conhecer os detalhes das ofertas e demandas o que que varia por que que a China está comprando mais por que que a produção caiu a produtiva alimentar não precisa saber esses detalhes mas nós como consumidores como agentes desse mercado com o preço nós vamos tomar uma decisão convocativa pessoal de mudar inclusive o nosso padrão de consumo então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e é normal também o que a gente mais vê são governos que começam a controlar o preço do arroz aí acontece desabastecimento ele vai bater na porta do produtor de arroz por que que você falou que produzia arroz ah porque meus custos estão altos os insumos são caros os defensivos agrícolas são caros então nós vamos tabelar o preço defensivo agrícola também o produto defensivo agrícola vai começar a reduzir a função defensiva agrícola por que? os insumos deles estão caros o governo vai tabela aqui também percebam que isso não tem fim a gente sempre vai estar correndo atrás do rabo tentando achar uma forma de resolver isso e nós não vamos conseguir resolver isso de forma rápida eu sei que às vezes pode parecer um pouco abusivo e de fato é pessoas abusam como no caso de enchentes que o preço da água sobe muito mas aquele preço da água subir muito e o deputado que o pastor colocou bem ele pode vir a ser bem cortado no futuro e é a gente viu isso na pandemia o comércio sendo um boi cortado como o meu mesmo eu tenho comércio quando entra um cliente sem máscara o outro tem que falar olha aquele cara está sem máscara ele tem que colocar máscara as próprias pessoas vão se organizando para se defender quando a gente impede aquele senhor de colocar lá na vendinha dele o preço da água que talvez é um absurdo e é de fato um absurdo nós estamos impedindo que outras pessoas do Brasil inteiro talvez olhem para aquela região que está desassistida e comece a levar água e buscar atender isso de forma mais ampla e atender esse mercado de forma mais rápida como aconteceu com a região eu me preocupo muito com essa questão do abuso de preços porque como a Cátia colocou bem a gente não sabe muito bem a definição do que é abuso de preços e a gente pode talvez estar emitindo um sinal muito ruim no mercado como eu comentei o próprio senhor eu estou colocando ele tendo que nos lembrar que nós estamos em uma sociedade no meio do mercado não é grave mas é um pouco assustador nós temos que ficar lembrando isso com medo porque acaba quando a gente fica com medo de empreender porque não sabe para acontecer amanhã será que vai ter tabelaço será que alguém vai entrar para o meu comércio e vai para lá e sim será que eu já aumento o preço de uma vez isso aconteceu nos planos passados a gente tabelava o preço quando anunciava o nome do plano econômico as pessoas já ajustavam o preço porque sabiam que ia congelar então a gente ter mínimo que seja essa lembrança do passado e não uma defesa explícita de que o sistema de preço ele vai funcionar e nós vamos garantir que ele funcione é também um sinal emitir um sinal errado que vai impactar nos preços nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso só para finalizar eu gostaria de colocar para os senhores e para a semelha legislativa que o papel de vocês legisladores para garantir que esses sinais funcionem bem esse é o papel que eu acho que os senhores garantirem que o sistema de preço funcionem bem é tentar reduzir ao máximo as barreiras regulatórias que a gente tem para a entrada de novos entrantes nesse mercado quanto mais barreiras nós entramos menos competição a gente vai ter mais humoroso é a gente conseguir atender a demanda seja lá qual produto for a gente parando para pensar no caso do arroz a gente teve agora que reduzir tarifa de importação para conseguir tentar equilibrar o nosso estoque e o nosso patrimônio isso é um absurdo se essas tarifas não existissem o próprio mercado ele estaria definindo se ele estaria produzindo aqui produzindo lá fora e se atendendo expulsionando buscando novos importadores ou exportadores ou seja nós estaríamos muito mais rápido como sociedade buscando as soluções que estão implícitas no sinal que o preço não está falando então eu peço a vocês que como como legisladores busquem formas de reduzir essas barreiras que permitam que mais pessoas possam cada vez mais buscar soluções nos mercados para atender a população no final quando nós temos isso funcionando bem é o consumidor principalmente de baixa renda que vai ter um produto lá na conta mais barato então a gente tem que tentar reduzir essa concentração de renda as pessoas que conseguem ultrapassar essa barreira regulatória e deixar com que o sistema de preços funcione mais devidamente para o futuro muito obrigado qualquer coisa estou à disposição nós que agradecemos brilhante apresentação aí com relação a este deputado não precisa esperar não aqui é ponta firme a gente segue essa atuação também sobre o que o Saulo falou pessoal eu gostaria só de levantar um vídeo muito interessante que vocês podem achar na internet que chama-se O Lápis de Milton Friedman é um documentário mas é uma historinha rapidamente ele deve ter uns seis dois a seis minutos explicando como que todas as variáveis no mercado são resumidas em informações e que o preço é o principal termômetro delas justamente para poder equacionar todas as questões então vale muito a pena vê-lo o lápis de Milton Friedman e aqui também eu gostei muito de uma frase que o Saulo falou que é melhor enfrentar desajustes momentâneos do que a falta de abastecimento e diante disso eu vou contar uma história aqui também do próprio Hélio Beltrão que infelizmente não pôde participar que ele disse que estava lendo um livro e teve um caso na Islândia onde faltou-se gelo e diante a falta de gelo no mercado um pequeno comerciante se aventurou a buscar gelo na cidade vizinha encheu um caminhão contratou um caminhão frigorífico teve todos aqueles probleminhas ali para se resolver vários riscos e chegou com um caminhão de gelo na praça com um gelo dez vezes mais caro e aí vai aquela questão pô isso é abusivo não é ele teve toda toda uma preocupação de como resolver diversas questões tem os riscos do mercado para poder estar ali e estava vendendo a 20 reais e nisso se formou uma fila gigante para poder comprar o gelo porque não havia gelo no mercado e logo veio as pessoas começando a reclamar que o preço estava muito alto e aí chamaram a polícia a polícia chegou constatou que o preço estava dez vezes maior do que praticado anteriormente simplesmente apreendeu o caminhão de gelo e todo mundo que estava na fila bateu palma para aquela ação mas depois que bateram palma voltaram para suas casas sem gelo então gente vou repetir a frase melhor enfrentar desequilíbrios momentâneos do que a falta de abastecimento eu acho que isso seria muito pior para todo mundo eu acho que ninguém discorda disso sendo assim agradeço mais uma vez a brilhante apresentação do senhor Saulo abro para dois minutos para aqueles que queiram fazer algumas considerações finais que aqui a gente sempre faz algum comentário então caso alguém queira replicar fique à vontade também se alguém tiver interesse é só levantar a mão que a gente está vendo aqui a gente dá a palavra senhor Eduardo e senhora Kátia também primeiro senhor Eduardo que levantou primeiro senhor Eduardo Scholder fique à vontade para tecer suas considerações finais deputado Bartô demais participantes essa reunião foi muito interessante para a gente ver todas as facetas do mercado que vai desde a produção até o produto final entregue nas gôndolas dos mercados e eu gostaria de frisar em nome de todos os procons de Minas que a nossa a nossa posição neste momento é de auxílio a sociedade como um todo está encapsulado lá no artigo 4 com a defesa do consumidor que é dever dos órgãos de defesa do consumidor e por consequência do Estado promover a defesa do consumidor ministrando educação não só para o consumidor mas também para o fornecedor então o que a gente prima nesse momento de grande dificuldade para todos é que a transparência nas relações é o meio através do qual nós poderíamos diminuir essa pressão essa tensão social a informação do fornecedor no supermercado ou no mercadinho de bairro ou na padaria de que estamos passando por um momento de exceção alguns supermercados criaram políticas de não aumento de preços em determinados itens o que vira um ativo comercial para ele também ele falando consumidor estamos do seu lado vamos segurar o preço de alguns itens e o que foi falado aqui também acredito até ter assistido pelo senhor presidente agora não me recordo mas o meio foi o senhor mesmo o meio mais eficiente que o consumidor tem de efetivamente encontrar momentos de abuso é através do boicote o primeiro movimento consumirista de sucesso culminou na revolução americana que foi o boicote de chá inglês então quer dizer foi um dos eventos que levou a independência americana foi o movimento de consumidores de não comprar o chá sobretaxado então a necessidade de termos a ANS ao nosso lado de termos a Assembleia do nosso lado através até do PROCON Assembleia um brilhante trabalho do doutor Marcelo Barbosa que é também da diretoria do fórum que a gente faça uma divulgação ampla dessa audiência pública de que nós estamos preocupados e de que o consumidor saiba o que está acontecendo então assim o que eu acho que a gente poderia tirar de mais importante e valioso dessa reunião é um esforço conjunto de todos nós para atuarmos na educação dos nossos consumidores e dos nossos fornecedores para que eles também lá no seu negócio possa dialogar com o seu consumidor e tentar explicar para ele o que está acontecendo olha se você está acostumado com essa marca ela está cara compre uma outra paralela mais barata e por assim a gente tente chegar no meio termo comum e que a gente possa passar por isso e podemos aí dividir as bolachinhas entre todos nós né Saulo como você falou os bolinhos para que tenha bolinho para todo mundo né muito obrigado senhor Elton seguindo aqui a o senhor Eduardo desculpa seguindo aqui a ordem de quem levantou a mão teremos primeiro a senhora Kátia depois o senhor Lucilo por favor a senhora Kátia com a palavra Ok foi bastante oportuno doutor Eduardo me anteceder porque eu queria apenas registrar que o setor supermercadista historicamente os produtos de cesta básica são produtos de margem reduzidíssimas e que nesse momento que a gente ouve muitos sacrificando ainda mais essa margem desses produtos então o setor repito é altamente competitivo o presidente Alexandre Pony ele fala uma questão que sempre me marca a gente tem que trabalhar bem de acordo com legislação não para atender as fiscalizações mas sobretudo para atender o nosso consumidor porque é ele que nos mantém vivos então doutor Eduardo eu concordo com tudo que o senhor falou em relação a fica dessa audiência esse esforço conjunto o setor supermercadista não tem aumentado margens nós somos meramente repassadores do preço que a gente recebe e como a gente comentou uma longa cadeia deputado um abraço a todos muito obrigado obrigado senhora Cátia sabemos muito bem como que a concorrência é muito alta em setores altamente pulverizados e por isso que a gente defende tanto a quebra de regulamentação para que se possa entrar mais concorrentes e gerar exatamente isso uma margem pequena e tendo preços melhores para o consumidor e senhor Eduardo também esqueci de comentar estamos já estudando vendo como queremos fazer uma ação ao final deste ano para poder trazer mais conscientização da população sobre os campeões de reclamação e também incitar um boicote em massa esses campeões de reclamação foi só no sentido no bolso e realmente eles vão tomar providências senhor Lucilo com a palavra após o senhor Elton só queria comentar alguns itens muito rápido primeiro que realmente quanto mais livre for o mercado em termos de transações melhor é e claramente na mesma linha do salvo o mercado se ajusta dentro de um contexto de livre mercado e certamente seguindo as legislações vigentes nós estamos tratando aqui de um produto que tem um peso no consumo das famílias de 2 a 3% seguindo segundo informações da pesquisa de orçamentos familiares no próprio IBGE então é um peso importante mas relativamente de qualquer maneira não tão expressivo o outro ponto é que é importante também ficar claro que as exportações desse ano não é o fator China nós temos outros contextos regionais e outros países comprando arroz não é o fator China que afetou no caso do arroz e de novo o que prevalece na formação de preço é um contexto de oferta e demanda doméstica e isso vale para um contexto também mundial apenas 9% do arroz produzido no mundo transaciona entre países então é um volume muito pequeno então a gente tem que olhar realmente para um contexto de oferta e demanda doméstica e a pergunta que fica aqui na verdade e pós pandemia será que nós vamos ter uma volta do consumo nos patamares de anos anteriores houve fala aqui apontando que os produtores vão sim aumentar a área e a oferta 2021 aumenta se a pandemia diminuir e voltarmos para um regime normal e de alimentação fora de domicílio nós vamos ter um excesso de oferta um excesso de produto e os preços vão despencar como vamos reagir a partir daí nós também vamos buscar alguma medida que afete os elos anteriores da cadeia ou os elos primários da cadeia então de novo eu acho que sim o livre mercado é que tem que continuar seguindo e ditando as regras seguindo claramente a legislação vigente de novo deputado Bartol muito obrigado pelo convite a Exalc e o CPE está à disposição de vocês e a qualquer momento basta nos contactar um abraço a todos obrigado pela participação de todos senhor Lucílio eu que agradeço mais uma vez obrigado realmente pela brilhante exposição de dados que a Exalc pôde produzir não sei se o senhor conhece a Datagro que é uma empresa de consultoria também na área de combustíveis de biocombustíveis cana e açúcar já trabalhei diretamente com eles um summer job e entendo tão quanto é importante ter esses dados na mão e eu acho que ficou mais do que demonstrado na discussão como que eles são altamente relevantes para a discussão como um todo mais uma vez obrigado por fim senhor Elton caso alguém queira se manifestar depois por favor levante a mão mas por fim senhor Elton com as considerações finais está no mute senhor Elton ok ok bom eu só queria agradecer mais uma vez deputado a uma brilhante evento e na maneira moderada e equilibrada que foi conduzida essa audiência realmente o povo mineiro tem através da sua cordialidade um exemplo para a sociedade brasileira nós da indústria sempre falamos que precisamos enfrentar as verdades sobre o nosso país nós acreditamos muito nessa nova geração de pessoas que não foge que se disponibiliza e diante disso nós queremos colocar já coloquei no chat aqui a disposição nos contatos para o senhor e a todos que participaram do evento para que se algum questionamento ainda restar nós com pessoas tão qualificadas e que possam construir o bem do Brasil e bem da cadeia produtiva do arroz sem dúvida nenhuma temos que enfrentar sim através de um livre mercado a associação a Bia Arroz é uma associação bastante jovem ela possui apenas 10 anos de existência mas ela vem ao longo desses 10 anos declarando e afirmando sobre a necessidade de um país se inserir ao livre mercado nós acreditamos que assim como os preços no Brasil podem subir os brasileiros tem o direito sim de buscar alternativas em qualquer lugar do mundo para que esses preços se estabilizem e sejam os mais justos possíveis respeitando a qualidade respeitando as questões sanitárias respeitando tudo que for em benefício do consumidor nós aqui estamos há bastante tempo defendendo isso eu sempre digo que o empresário de um modo geral ele precisa conviver com esse livre mercado não só num momento da escassez mas nós teremos uma safra bastante importante a partir do 2021 também é uma preocupação do setor da cadeia em uma safra grande que nós possamos fazer com que todos os elos da cadeia estejam sensíveis a esse modelo para que no futuro a gente não volte a ter depreciações exageradas de preço que desincentivem os elos anteriores da cadeia então a nossa preocupação com a nossa entidade apesar de jovem é sempre no médio e longo prazo para os senhores que ainda não conhecem o Mercosul ele tem um potencial de produção de arroz industrialização que pode se tornar um dos maiores players do mundo pela sua condição natural pela condição de solo clima e iluminação que é muito importante na produção de arroz então nós temos sim um desafio muito grande é fortalecer essa cadeia e ao fortalecer essa cadeia nós tornaremos o Brasil um importante player nesse mercado e vamos continuar atendendo o consumidor com produtos de altíssima qualidade outra coisa que eu quero salientar é que o arroz brasileiro tem uma demanda crescente pela qualidade e pelo processo industrial limpo e responsável e em consonância com o meio ambiente então isso é muito importante saber que um produto vai continuar fazendo isso apesar desse aumento repentino nós teremos certamente nos próximos dos patamares de preços atuais mas nós queremos agradecer mais uma vez colocando na nossa disposição os contatos inclusive o pessoal do supermercado que se quiser trocar alguma ideia sobre isso estamos à disposição e assim eu encerro agradecendo a brilhante evento de hoje deputado e ficamos à disposição mais uma vez muito obrigado fico feliz que tenha gostado do evento não só você como todos os convidados acho que o evento teve esse propósito realmente de discutir um pouco mais do que seria o fator preço de como que ele se compõe de vários dados e fatos ligados a oferta de demanda e como que a gente chega na situação bem como trazendo aí o PROCON e defesa do consumidor para ser atento também na discussão de abusos do mercado e como o consumidor deve se posicionar com relação a isso e sendo assim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos com a última participação do público da Isadora Darwish que ela fala o seguinte com certeza esse achatamento anterior por parte do governo nos preços dos produtos de cesta básica desincentivou o interesse por parte das empresas agrogras na produção do arroz um abraço a todos e aí e aí e aí